Aqui na cidade de Bauru, as UPA seguem pinhocadas. Unidades de pronto atendimento lotadas e, consequentemente, falta de atendimento médico. Durante esta semana, recebemos várias reclamações e vídeos no Flagrou Tá Na Record de pessoas que tiveram que esperar por horas nas unidades super lotadas e nem chegaram a receber atendimento. São registros feitos em pelo menos três unidades de pronto atendimento de Bauru. Estas foram feitas hoje de manhã na UPA do Bela Vista. Algumas pessoas aguardavam do lado de fora. No Meridota, esse registro é da noite da última terça-feira. Muita gente aguardando atendimento. Na UPA do Gás e o Redentor, esta cena tem se tornado comum nos últimos dias. A demora tem gerado revolta. Na manhã desta sexta-feira, nossa equipe esteve no local. A movimentação é constante. Este senhor trabalha como vigilante e, pela terceira vez, deixou o descanso de lado para tentar atendimento médico para familiares que se queixam de sintomas gripais. O senhor chegou aqui bem cedinho hoje, né? Quer dizer, já são nove e meia da manhã. Que horas que o senhor chegou? Chegou às sete e quarenta. Até agora não conseguiu atendimento? Não, até agora não. Vem eu, a esposa e a filha. Entraram para dentro agora e não saíram agora, até agora. E ontem tivemos, ontem aqui também, não tivemos atendimento ontem, justamente por mesmo motivo, a superlotação. A semana inteira. Hoje, quem sabe, a gente consegue hoje. É tão gripado, não sabe se é gripe, se é covid. E agora estão esperando o que acontece agora, para ver que hora que está saindo aqui hoje. Mas está difícil, está muito difícil. A dificuldade de conseguir atendimento na UPA Redentor Geisel também se tornou um drama para a dona de casa, Pamela Cesarini, que tem um bebê de três meses. Nesse caso, a mãe necessita de tratamento desde que descobriu a presença de uma bactéria, que vem provocando muitas dores pelo corpo dela. Pamela se sente desamparada pelo sistema público. Eu fui na terça-feira, era 10 horas. Quando foi 3 horas, eu tinha passado só pela médica, não tinha acontecido nada, não me deram exame, não me deram nada. Falei, não vou ficar esperando, porque eu tenho filho pequeno, né, e ainda estava em UPA. Falei, eu vou embora. Aí fui na quarta-feira, na quarta-feira de manhã também, eu fui lá. Aí falaram que era para me esperar de novo, aí eu falei, não vou esperar, aí vim embora. Aí eu falei, eu vou à noite, né, porque à noite poderia ser melhor, não tem ninguém, né. Aí eu fui 10 horas, aí quando foi 2 horas da manhã eu fui atendida. Então era 2 horas da manhã na hora que me atenderam. Pamela também relata que tem presenciado confusões nas unidades provocadas pela falta de atendimento. E na terça-feira a gente foi lá também, teve uma senhorinha que desmaiou, e ela pegou, aí eles foram dando risada à cara dela, colocou ela na cadeira, e ela pegou, levantou, na hora que ela foi lá no fundo, os médicos estavam dormindo. Então para eles não tem nada, não é eles que estão com dor, então eles não vão atender, né. As pessoas lá então chegaram a presenciar essa situação. Mas daí é o trabalho deles, eles têm que fazer isso, entendeu? Mas uma coisa que eles não fez foi isso, porque lá está feio mesmo, não estão atendendo. Nem lá e nem no Meridota, não estão atendendo.